Agora eu vou falar sobre arrays e tuples, ou tuples, como você quiser dizer. Mas primeiramente eu vou começar com arrays, porque ele tem suas particularidades. Então, para mostrar sobre arrays, eu vou criar aqui dentro de source um novo arquivo chamado arrays, ou array. Então eu vou criar aqui um array, por exemplo, para ter os números da Mega Sena. Então, let, vamos aqui de Mega Sena mesmo, Mega Sena já que é um produto brasileiro. Eu já posso falar o tipo, ou seja, o que é o ponto do array, um ponto importante aqui. O array, ele não tem um tamanho fixo, mas eu só posso trabalhar com um tipo. Ou seja, quando eu declaro que essa variável vai ser do tipo array, então eu tenho que passar qual é o tipo dela. Então, eu vou falar que essa array é um array de números, então ele só aceita números, só isso e nada mais. Então, se eu tento pegar nossa variável Mega Sena aqui, por exemplo, e aqui eu passo um array para ela, se eu tento passar números, ele vai aceitar, normal. Então, veja, aceitou perfeitamente. Mas, se eu tento passar um boolean, ele já não aceita, porque o único tipo permitido aqui é um tipo number. E aqui, tanto faz eu declarar essa variável dessa forma como eu declarei, como eu vejo que é true, porque só aceita números. Então, vejo que o tamanho não importa para mim, mas o tipo importa. Eu também posso declarar essa variável, Mega Sena, dessa forma aqui, eu passo no array, e aqui eu digo o tipo, pelo tipo number. Isso aqui também é permitido. Então, aqui vai mais para gosto do freguês mesmo. Você pode utilizar assim ou assim. Eu vejo mais projetos dessa forma aqui, mas é muito gosto pessoal, não tem nenhuma, algo que diga, ah, você tem que utilizar assim, não tem nada que diga essa regra. Então, posso declarar dessa forma. Então, console.log. Imprimo nossa variável e, perfeito. Então, posso declarar dessa forma aqui, funciona normal. Outra forma que você pode fazer também, eu não passo o tipo, mas deixo o tipo de forma dinâmica, eu declaro aqui o array, mais de AR mesmo, só para a gente ter um exemplo. E aqui eu posso trabalhar com vários tipos. Então, por exemplo, eu trago um, dois, um, três. Aqui eu vou passar agora um string, vou passar um boolean, eu posso passar um ponto flutuante, eu posso passar um hexadecimal, eu posso passar o que eu quiser aqui. Ele vai permitir todos os tipos. Então, isso daqui também é permitido, mas isso daqui é estranho. Sinceramente, porque aí você perde a dinâmica. Então, você tem um array dinâmico aqui, e você tem para outras linguagens, mesmo para o JavaScript, que você não tem uma tipagem. Embora isso daqui é possível, é algo que eu considero que você não deva fazer. Eu sugiro muito que você não faça. Vou até deixar comentado aqui, para a gente não passar vergonha. Então, beleza. Então, veja que a gente pode trabalhar assim. Outra forma muito legal também, a gente trabalhar com arrays, e foge disso daqui e mais, ou você ainda tem um controle maior. Seria, por exemplo, imagina que a gente tem um sistema e você trabalha com IDs. Isso é muito comum. Aí eu vou lá, o seu ID vem do banco. Aí você tem duas tabelas, e você está mesclando esses IDs. Em uma tabela, você trabalhou com um ID do tipo inteiro, algo normal, de um banco, por exemplo, SQL, etc. Mas você também trabalhou com o tipo UID. Então, você tem um UID, e ali você tem um string. Então, veja, você pode ter os dois tipos, mas todos são IDs. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar uma nossa variável, chamada de IDs. Vou falar que ela é do tipo agora. Aí eu posso declarar assim, ou assim. Então, agora, como eu vou ter dois tipos, ou seja, eu posso ter um tipo numbers, mas eu também posso ter o tipo string. Então, como que a gente faz? É number. Então, como que a gente faz aqui para essa rei receber números ou strings? Tendo exatamente esse exemplo que eu passei. Você pode passar em parênteses. Então, lá que ela é do tipo number, ou, aí você coloca o pipe, string. Então, ele vai permitir apenas números e strings. Então, veja, o tamanho é ilimitado, mas, eu vou passar esses dois tipos. se eu tento passar um boolean, ele não vai aceitar. Se eu tento passar um outro valor, por exemplo, um hexadecimal, vou aceitar porque um hexadecimal é um number. Mas, se eu tento passar qualquer valor que seja diferente de number ou string, ele não vai aceitar. Porque agora eu pego nosso IDs, e eu mando o IDs receber, aí eu posso passar aqui exatamente como está ali. Então, posso passar um inteiro. Então, posso passar um string. Se eu tento passar um true, veja que ele não aceita. E não tem que aceitar mesmo. Deixa eu usar um console.log a nossa IDs. E isso daqui é permitido. Eu posso declarar dessa forma aqui. E eu também posso declarar. Se você já comentar daqui, nossa variable IDs, assim. Eu passo um array, e aqui eu falo que essa array vai ser do tipo number, ou do tipo string. Então, isso daqui também é permitido. Deixa eu comentar aqui para ver se não tem nenhum erro. Vou confundir as chaves aqui. Deixa eu voltar. Aqui é assim. Maior, menor. Aí. Então, veja que eu estou falando que essa array só vai aceitar esses tipos aqui. só para variar o exemplo. Aqui de cima eu deixei dessa forma, aqui de baixo eu vou deixar assim. Então, veja que você pode declarar o array dessa forma. Então, perceba. O tamanho é ilimitado, mas o tipo é muito bem definido. Então, a gente trabalha com essa tipagem. Você até pode trabalhar dessa forma aqui, mas super não recomendo. Então, veja que eu vou deixar aqui.